Meus amores da televisão, hoje vou fazer uma comidinha bem gostosa e fácil de fazer É uma comidinha que não dá trabalho nenhum e vai ser a primeira comida aqui da casinha Pinto no lixo feliz, então venham comigo ver o caroço soltar de pertinho Me desculpa esse barulho aí no fundo gente, que o moço está colocando, piso lá na casinha dos gatinhos Então vamos lá, vamos preparar aqui uma comidinha bem gostosa Comidinha fácil, e aqui tem que ser fácil né gente, não está na nossa casa, está tudo bagunçado, tudo fora de ordem Então a gente tem que fazer uma comida rápida Então tem aqui esse pedaço de abóbora, ainda é aquela abóbora que eu colhi aqui Está bem bonita, aí eu fiz um sapadinho lá em casa ontem e sobrou esse pedacinho e eu falei Não, vou fazer uma comidinha com essa abóbora Então gente, para começar, eu vou cortar a abóbora Comigo é rápido, rasteiro e ligeiro, já já vai sair uma comidinha boa Vocês gostam de abóbora gente? Eu amo abóbora, coloca coentro nem socadinha com coentro Uma coisa boa né A gente come de lamber os bens E sem contar que ela faz bem para a nossa saúde né Deixa eu só aqui dar uma raspadinha aqui no meio Isso que eu vou fazer aqui gente, eu gosto demais porque é uma comidinha prática Não dá trabalho E a gente come gostoso de saiba do zoinho Minha gatinha está aqui embaixo olhando o que eu estou fazendo Só não pode me escalar minha filha Agora eu não posso brincar com você Deixa eu jogar isso aqui pela janela mesmo Olha que bonita que ficou Aí eu vou fazer o seguinte Aqui no bantejou eu vou forrar aqui o fundinho com azeite Aqui eu tenho meia cebola Meia cebola Está assim bem fininha Vou forrar aqui o fundinho de bantejou com a cebola E assim contar também que a cebola dá um sabor maravilhoso na comida Vocês vão amar essa comidinha? Porque às vezes a gente está com pressa de fazer a comida Não quer ficar muito tempo na cozinha Aí faz essa comidinha que fica uma maravilha gente Já dei aqui o meu jeitinho brasileiro Tem que dar tudo aqui gente Agora eu vou colocar temperinho baiano Esse temperinho já tem cheio de comida boa Agora eu vou pegar com azeite É fácil ou não é fazer esse prato? Gente, muito fácil né Agora eu vou fechar com a folha de alumínio Agora eu vou levar para o forno Pré-aquecido em 230 graus E vou deixar por 40 minutos, tá bom? Comidinha mais rápida do que essa Só fazendo de novo E o vulcãozinho já está aqui a todo vapor Agora eu só deixo aqui ó Para regular Vamos lá comigo no bosque gente Que eu quero catar uns tomatinhos Para colocar na... Um papazinho gostoso Um tomatinho lá que eu fiquei de olho Eu falei, vou pegar E também enfeita bastante o pavão né Para a comida ficar bonita Então vamos lá pessoal comigo Quero, quero, não quero nada com você Olha que lindo que está lá gente A garça já está rondando lá ó O laguinho Olha que bonitinha É muito charmosa né gente É muito linda né Olha o pescoção Bonitinha né Olha, está indo no riacho para pescar No riachinho também tem peixe Aquele riachinho ali que sai do lago Já está lá na pescaria Eu vou aqui gente Pegar esse tomatinho Colocar na... Na comida que fica muito bonita também Eu gosto também desse tomatinho Tem bastante ó Está bem madurinho do jeito que eu gosto Vocês gostam de tomatinho gente? Isso aqui na saladinha Faz um bife também Bife frito assim Acebolado Bota esse tomatinho Fica muito bom né Ali eu tenho mais Vou lá buscar Choveu bastante gente E ainda está Chovendo fininho Uma manguinha Deixa eu ver se está boa Ah, não está boa não Eu estou com uma vontade De comer uma manga Pega aqui o recheio de tomate Que sobrou Mas eles estão bem madurinhos Já dá para colocar No papazinho Aqui é um lugar muito rico Rico de água Rico de água em cima Rico de água embaixo Para todo lado tem água Deixa eu pegar aqui um canapãozinho Pegar aqui um peido de velho para comer Ai gente, isso aqui é bom demais Vocês conhecem isso aqui gente? Parece um balãozinho Está vendo? Parece um balãozinho Mas dentro tem uma frutinha Ela tem outros nomes também Conhecido também como canapum E eu falava quando era criança É peido de velho Outros falam que isso aqui é saco de velho Por que tem que ser de velho? Não pode ser de novo não? Porque o saco já dá esse músculo Estranho né? Falar só de velho Deixa o de velho quieto Vamos falar saco de novo Ai muito bom E diz que ela tem propriedade boa né? Para o nosso corpo Sempre estou comendo Uma coisinha de café está bonita gente Está com uma folha brilhante Já tirei aqui uma jaquinha gente Mais cedo E ela está num cheiro gente Isso aqui é jaca dura Minha boca está cheia d'água Eu vou lavar ela Depois eu levo para lá Que está com um pouquinho de terra ali Aí eu vou levar Eu acho que já vou levar Até limpa para casa sabe? E o rosquinho está aí A todo vapor Vamos temperar a vida Porque a vida sem tempero Não tem graça Né gente? Diga lá Na verdade A gente tem que temperar a vida Porque a vida sem tempero Não tem sabor Vamos descascar o abacaxi gente? Vamos? Tem abacaxi que é tão ruim para descascar Né? Mas a gente tem que descascar Mas tem abacaxi que a gente descasca com prazer É isso que eu vou fazer agora Que a gente come gostoso sem mesmo ser feliz Né gente? Então vou descascar o abacaxi Está um pouco escuro gente Mas vai melhorar depois Tá? Quando colocar a luz aqui Esse abacaxizinho aqui É para sobremesa A casca dá um suco delicioso gente Vocês já tomaram suco de casca de abacaxi? Só da casca Não tomaram não? Pois façam gente Vocês não sabem o que está perdendo É tão gostoso Parece uma bala Uma coisa muito boa mesmo E eu gosto de guardar No congelador Barulhinho Aí eu guardo no congelador Quando eu tenho assim Duas cascas assim De dois abacaxi Dá para fazer um sucão Vou colocar aqui Porque tem tampa Para não posar no bichinho Boitinho Já está pronta a sobremesa de Alessandra Eu gosto de acabar de comer Comer uma sobremesa gente Seja qualquer docinho Pode ser uma fruta também Mas tem que ter alguma coisinha Eu como salgado Não dá uma vontade de comer um doce Então tem que ter alguma coisinha Para a sobremesa Já tirei do forno Meus amores Agora eu vou abrir aqui Para ver como é que está a situação Percume maravilhoso Olha aí gente Como fica Eu vou dar aqui um escurinho Na linguiça Para terminar de sair A aguinha que a linguiça tem Agora o que é que eu vou fazer Eu vou virar A bola Fica super macia gente Bem molinha O garfo não entra Uma manteiga Eu não coloquei sal O pessoal vai perguntar aí Por que eu não coloquei sal Eu não coloquei sal Porque a linguiça Já é salgada demais Então o salzinho da linguiça Já vai temperar a abóbora Porque tem bastante caldinha aqui Está vendo Tem bastante água E essa aguinha Ela vai para a abóbora Junto com o salzinho da linguiça Então a abóbora Ela já está assim Bem molinha Agora é só a questão De esperar reduzir Um pouquinho dessa água Tá bom? Agora eu vou levar para o vulcãozinho Para terminar de assar Meus amores da televisão Aqui é a minha cozinha improvisada Eu estou gostando demais Aqui já está a panelinha No vulcãozinho Daqui a pouquinho A panelinha vai rebolar Mas antes disso Eu quero explicar para vocês Os detalhes estão pequenos Nós dois Porque vocês merecem Todos os detalhes Eu vou fazer um pequeno Baião de dois Vai ser um Baião de dois Simplesinho Tá? Mas o que manda É os detalhes Para vocês fazerem direitinho Eu faço o feijão cru Junto com o arroz cru Aí a pessoa fala assim Alessandra Mas o feijão não vai cozinhar No mesmo tempo Que o arroz Vai cozinhar sim Se você fizer isso aqui Eu coloquei esse feijão De molho Ontem à noite Ele tem que ficar Pelo menos Umas doze horas de molho Pode ficar até mais De doze horas Mas tem que ficar Nesse período Para quê? Para que ele venha Cozinhar junto com o arroz Vocês podem fazer Sem susto Que vai dar certo Gente Aqui eu tenho Feijão de corda Eu gosto de fazer Com feijão de corda Amo feijão de corda No Baião de dois E para vocês aí Que não acham feijão de corda Vocês vão achar Naquelas casas Do norte Que vem de coisas do norte Produtos do norte Lá tem tudo do norte Vocês vão encontrar Esse feijãozinho de corda Eu só gosto de fazer Com esse jeito Para mim não tem comparação Baião de dois Para mim tem que ser feito Com feijão de corda Eu gosto É o gosto de Alessandra Então já deixei O feijão de molho Já tem até mais de doze horas O importante é ficar Nesse período Para cozinhar o feijão Junto com o arroz Ele vai ficar pronto Juntinho com o arroz Está explicado? Então está falado Então meu povo lindo Venham para cá comigo Que eu já vou colocar Aqui a panela Para rebolar Deixa eu acender O vulcãozinho Deixa eu pegar o fósforo Aqui O fósforo não O isqueiro Vou aqui acender Eu vou aqui Refogar a carne seca Vou chegar aqui Para vocês Para bem perto Do lado do furacão Aí eu vou Refogar a carne seca E a carne seca Já está aqui Escaldada E está cortada Bem fininha Eu já trouxe a escaldada De casa Para não dar trabalho Aqui Aí eu vou colocar Um pouco de óleo E vou fritar A carne seca Dá uma fritadinha Vou colocar aqui Mais um pouquinho de óleo Que eu achei que é pouco Olha Deixa eu abaixar o fogo Também não dá Fritar as coisas Que quase tem óleo Aqui eu já vou medir A medida certa Para colocar no baião Vou medir a água Aqui do lado Aqui eu tenho 550 ml De água Só que eu coloquei um pouquinho A mais acima Porque vai ferver Vai evaporar Tá Então vou aqui Aferver o vulcão Vou colocar aqui No de trás Enquanto eu vou refogando Aqui a água Vai fervendo 550 ml De água É que vai usar Nesse bairrão aqui Tá gente A medida certinha Eu coloquei só um tantinho Mais acima Porque quando ferve Ela evapora um pouquinho Então vou aqui Põe essa carne seca Que tá cheirosíssima Já vou aqui Separar a cebola Tem aqui um pedacinho De cebola Cheiro bom gente Carne seca Eu amo carne seca Gente Nem falo carne seca Perto de mim Tudo que é com carne seca Eu amo Aí meu povo Aqui já tem o arroz Lavado O arroz já tá lavado Aqui é um copo De 200 ml Tá gente É um copo de cada Um copo de feijão Um copo de arroz Eu vou aqui Lavar o feijão Enquanto frita ali A carne seca E a água vai esquentando Eu vou aqui Lavar o feijão Tem que tirar Tem que tirar essa água Que ficou desde ontem Não parece não Mas aqui tem um copo De 200 ml Tá É um copo de arroz E um copo de feijão O copo A medida É de 200 ml Olha como rende Rente muito É um copo de feijão Tá lavadinho O arroz também Tá aqui ó Lavadinho Eu vou colocar lá Perto do vulcão Deixa eu mexer aqui A carne seca Pra não ter medo E enquanto isso O que que eu vou fazer Vou colocar aqui ó Bem rapidinho Dois tomates Levantar aqui Que vocês podem despedir Aqui que eu tô fazendo Aqui que a cara de bolacha Tá aprontando aqui Deixa eu baixar mais um pãozinho E dar uma mexida aqui Eu vou cortar aqui ó Dois tomates O médio tá Picadinho Deixa eu dar aqui Mais uma mexida gente Acho que eu vou até colocar vocês aqui Acho que eu vou até colocar vocês aqui Pra vocês verem Todo o ângulo aqui Que eu tô aprontando aqui Na minha cozinha improvisada Ó Enquanto eu vou cortando aqui o tomate Enquanto eu vou picando o tomate Eu vou colocar Eu vou colocar a cebola E o alho aqui Tá na panela Pra se afogar junto Com a carne seca Aqui eu tenho Meia cebola Tá vendo Meia cebola média Vou cortar aqui mesmo Pra ser mais rápido A água ali já tá quase fervendo Cebolinha já foi Vou colocar Ó Um pedaço de pimentão Tá metade aqui Que é um pimentãozinho Pra refogar junto Aqui com a cebola Que dá um cheiro bom Refogando junto Gente Cheiro maravilhoso Deixa eu dar aqui uma mexida E eu vou colocar aqui o alho também Colocar aqui uma colherzinha Bem generosinha De alho escocadinho Lembrando a vocês Que no alho escocado Eu já cortei sal Por isso eu uso pouco sal Nas coisas Que eu faço Não acaba salgando Já tá aqui o tomate cortadinho Só que apagar a água Já tá fervendo Gente Não vai evaporar demais Eu vou aqui aumentar o vulcão Pra refogar aqui Essa belezinha Deixa eu pegar o sal aqui Não pode faltar o sal Vou virar vocês pra cá agora Pra ver se dá pra vocês Ver dentro da panela Tá um pouquinho escuro Mas Já já A gente vai ter iluminação aqui A luz já tá Até ali no quintal O progresso já chegou até o quintal Agora falta chegar aqui dentro Olha que bonito É que não dá pra ver As cores Pimentão Ai muito lindo E o cheirinho que tá Isso aqui Cheirou muito leixoso Já dei aqui uma refogada Na cebola Agora eu vou dar uma refogadinha No arroz Arroz, arroz, arroz Só gosto da música do arroz Quando eu fizer o arroz Aí eu vou cantar a música integral Tá Mas agora Como eu não vou fazer o arroz Puro, né Eu gosto de cantar a música do arroz Quando eu tô fazendo só o arroz Mas como vai ser o baião Quando eu fizer O arrozinho Eu vou cantar a música integral Pra vocês Então eu vou aqui refogar esse arroz Pra pegar aqui o saborzinho Da carne seca Vai pegar o saborzinho da cebola Do alho Vai pegar o saborzinho do pimentão Já tá com cheiro de comida boa isso aqui, gente O arroz eu lavei, tá Tem uns arroz que eu não lavo não Porque vem bem limpinho Aqueles arroz Que dizem até que não precisa ir lavar Mas tem uns arroz que a gente tem que lavar Porque é o arroz tipo 2, né Às vezes eu compro tipo 2 Aí tem que lavar Porque ele solta aquele talco, né Aquele talquinho branco E aquilo faz as coisas, né Ficar meio empapado Então pra esse baião de 2 não ficar empapado Eu lavei o arroz E esse arroz aqui que eu tô fazendo Ele é tipo 2 Mas quando eu compro o tipo 1 Aí eu não lavo não Já tá aqui o arrozinho refogadinho Vou colocar aqui o feijão Feijão, 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 feijão Feijãozinho É uma pena que não dá pra vocês verem, né gente Tá tudo tão escuro Mas depois de pronto eu vou colocar lá Que é bem clarinho Pra vocês verem como ficou Então já tá aqui o feijãozinho Agora eu vou temperar a vida Porque a vida sem tempero não tem sabor Vou colocar aqui o tempero baianinho Que faz toda a diferença Vou colocar aqui o chiquinho de carimbó de sal Tá misturada E eu vou colocar os tomates Os tomates, ele solta bastante água Por isso que só vai 550 ml De água nesse baião É a quantidade certinha Pra ficar o feijãozinho, o arroz saboroso E não ficar duro, tá gente? Não fica duro Então tá aqui, ó Tudo misturadinho Vou acrescentar água Parece que é pouca água, mas não é O tomate solta uma água seca também, gente Então já tá aqui, ó Tá cheiroso Imagina isso aqui depois de pronto, gente Fica mais cheiroso ainda Agora eu vou fechar a panela Vou deixá-la aqui rebolando Por três minutos, tá? Pegou pressão Vou deixá-la aqui por três minutos na pressão Mas tem que pegar pressão, tá? Tá aí, ó Comidinha rápida de fazer, viu? Mais rápido do que isso Só fazendo outra vez Vou aqui lavando aqui As loucinhas pra levar limpinho Deixa eu virar vocês pra mim Vocês gostam de ver O que eu estou a fazer, né? Aí, gente É bom que tem água, gente A água é tudo em nossas vidas Deixa eu cortar isso aqui Vou jogar aqui no jardim Mas aqui dentro tá meio escuro assim Porque o tempo também tá fechado Porque aqui não é tão escuro assim não Quando tá no dia normal Mas o tempo fechado Escurece mesmo, né? Então, já aí, ó Já a comida já foi pro fogo, viu? Praticamente Agora é só esperar ficar pronta Uma comida rápida Às vezes tá com pressa Não quer demorar na cozinha Nem ficar se sujando de gordura, né? Aí faz essas comidinhas assim, ó Comidinha gostosa Rápida de fazer também Vou lavando e vou colocando aqui Levar tudo lavadinho Pra mim é melhor E vocês, gente? Vocês são assim também? Acaba de fazer as coisas Vocês querem lavar logo a louça? Eu sou assim Eu acabo de fazer as coisas Já pego na louça logo Pra deixar tudo limpinho Passo pano em tudo Ai, muito bom Sabe que eu tô limpinho? Tá tendo que abragalha Esse tanque aqui pra mim Até colocar a pia Já até tenho ela aí, gente É só instalar Mas eu quero instalar só depois Que lavar a cozinha Porque não adianta Tem que lavar a cozinha primeiro Porque senão vai ficar molhando o móvel Ainda tem que lavar as paredes Aí não adianta Fazer o trabalho Errado, né? É bom fazer logo certo Lavou e monta os móveis E é rápido e rasteiro ligeiro A loucinha já tá praticamente lavada Ela tá jogando a bolinha dela ali Daqui a pouco ela joga o meu tripelo lá no alto Né, Tieta? Tieta e a princesa Tá ali aprontando Tá brincando, né? Tá se divertindo Ai, é muito bom, né? A água assim pra lavar as coisas Maravilha Esse aqui é o tomatinho que eu vou colocar Ó, já lavei, já deixei aqui lavadinho Eu vou colocar Não, eu vou colocar lá na Eu vou colocar no Ai, gente, até me esqueci Vou colocar agora Ai, agora que eu me lembrei do tomate, gente Mas Vou colocar aqui, ó Ao vivo Ainda dá pra ela de colocar Colocar aqui no tomatinho por cima Isso aqui é só pra refeitar o tabão Eu tinha esquecido, gente, de colocar Mas já tá colocado Pronto, gente Já tá tudo organizado Esse aqui é o que eu lavei o arroz Pode passar assim a esponja, né? Pode passar a esponja aqui Pra não ficar com aquele talco agarrado aqui Aí tá entupindo os buraquinhos da paneira Pode já tá pegando pressão Mas ele não tá forte, não Pega a pressão forte Pra poder Contar três minutos Vocês tão olhando pra baixo Eles me abraram, gente Vocês ficam e não falam nada Falam assim Alessandra Eu tava olhando pra baixo, Alessandra Acho que vocês não falam nada Bom Já terminem aqui De lavar toda a louça Vou passar um pano aqui Passar um paninho aqui em cima E aqui eu tenho a casca do abacaxi Que eu vou levar pra casa Pra fazer um gostoso suco de abacaxi O suco da casca é tão bom, gente Uma beleza Já tá pegando a pressão Deixa ela aumentar Só mais um pouquinho a pressão Que eu vou contar os três minutos Sal Guardar Tem que ir em baiano Guardar Já vou começar a contar, gente Vou começar a contar os três minutos Que já aumentou a pressão Que já aumentou a pressão, tá? Guardando ali o relógio Já tô marcando Meu polvão Meu polvo lindo Já completou três minutos Agora tem que deixar a panela ali Quietinha Durante 15 minutos, tá? Não abre a panela Não tira aqui a pressão Deixa assim quietinha Por 15 minutos Só depois de 15 minutos Que pode abrir, tá bom, gente? E é isso aí Agora eu vou esperar aqui A abóbora E a linguiça ficar pronta Vocês querem almoçar comigo, gente? Vocês estão servindo? Olha só Onde eu vou almoçar Olhando essa beleza da natureza Ai, que lindo, né, gente? Comer assim Olhando a natureza E vou servir essa abóbora Tá muito gostosa Olha como ficou, gente Moreninha Que nem eu Hum, isso vai gostoso Deixa eu pegar essas coisinhas pra lá Pra dar tudo aqui Olha aqui bem de pertinho, gente O meu baiãozinho Abençoado Deixa eu dar aqui um su na panela Olha como tá isso aqui A cara dessa riqueza, ó Olha que lindo Tá isso aqui Isso aqui também, gente Coisa linda demais, né? Olha como fica o arroz O feijão Maravilhoso Ó, que macinha, ó Ó, que delícia Fica tudo cozidinho Ao mesmo tempo Olha aqui o feijão, ó Ó Tô aqui amassando Pra vocês verem Como é que ele tá bem molinho Tá vendo? Hum 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 Molinho, molinho Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho Tá bom demais, hein Saboroso Hum Que feijão gostoso, gente Deixa eu fechar a panela Pra manter quentinho É muita satisfação, né? A gente fazia assim a comida Depois comer com gosto, né, gente? Olha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui no prato Pra cá Olha só isso, gente Vocês precisam ver bem de pertinho Vamos colocar aqui, ó Olha que beleza, gente Que belezinha Essa abóbora molinha Com essa linguiça aqui, ó Tostadinha E esses tomatinhos E esses tomatinhos Que eu colhi aqui também no sítio Tomatinho é muito gostoso, gente Ah, não, não, não Não pensa maldade não Por favor, tá? Por favor Não, não Vou tirar essa linguiça daqui Vou tirar Pronto Tirei O povo fica pensando Bestagem aí Eu aí Eu amo esses tomatinhos E esse caldinho aqui Que tá com o azeitinho Uma delícia Gente do céu Agora eu vou comer gostoso Sem medo de ser feliz Ainda tem aqui uma sobremesinha, gente Um abacaxizinho ali, ó De sobremesa E assim está o meu banquete Comidinha simples Comidinha abençoada, tá? Repete na casa de vocês Porque vocês merecem comer gostoso, gente Muito bom, gente A abóbora derrependo Uma beleza A linguiça é bem assadinha O sabor, gente Desce o baiãozinho Tem uma dieta aqui Aqui, filho Muito gostoso Um abençoado, gente Um abençoado, gente Vamos lá. Raspei o prato. Tava muito gostoso. E tá corvado, gente. Porque se tem pola, nós pola e a pola. Tá uma delícia isso aqui. Essa linguiçinha, gente, com essa abóbora, tá no ponto certo. O salzinho da linguiça penetra tudo na abóbora, mas fica muito delicioso. Feijãozinho com arroz também. Tá tudo abençoado por aqui. E eu só tenho a agradecer por essa comida abençoada. Tem um espaço aí pra sobremesa aí? Tem? Acho que tem. Ai, gente. Que maravilha, né? Abacaxi ficou tão bonito, gente. Cortadinho. Olha só que lindinho, ó. E ele, pela cor bem amarelinho, tá super doce. Pelo cheirinho também. Muito bonito, né? A fruta que eu amo é abacaxi. E pra quem quer ver a Alessandra comendo com classe, ó, gafa e faca, tá, gente? Pra quem aí pediu a Alessandra comendo com gafa e faca, porque eu gosto mesmo de comer e ficar com a mão. Então tá aí, ó. Hoje é dia de pesca. Vou deixar vocês aqui em cima pra vocês verem daqui do alto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Meu primeiro peixe, gente. Ai, meu Deus, que coisa bonita. Olha isso. Vou tirar aqui no balde. Mais uma, gente Mais uma Mais uma abençoada Olha aí Deixa eu tirar aqui rapidinho O negócio é pra tirar o anzolzinho da voltinha dela Que não nervoso não é nada Ai, esse é grande Ai, que grandão, gente Olha Ai, que maravilhoso Ai, minha beca foi de novo Deixa eu botar aqui mais uma isca Ai, gente Que alegria Mais um, gente Mais um Olha meu polvo Tá aqui os peixinhos Já tô próximo aqui do Do lago Eu vou soltar pra não ficar muito tempo no balde Vou soltar aqui os peixinhos abençoados Olha aí Não quer ir embora não, gente Quer ficar no balde Tem mais Deixa eu ver se tem mais Acabou Pelo menos eu posso dizer que o meu lago já tem peixe Né, gente Mas sempre vai ter peixe Sabe por quê? Os peixes vêm por ali Pelo cano Ele vem do açude Que tem logo ali E essa água toda é do açude Tá cheia de peixe Vem pra cá os peixes Ai, que alegria, né, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que tá a valinha A valinha que eu fiz O tempo tá carregado, gente Acho que vai chover mais Olha que bonita a água Clarinha, ó Aqui é um lugar rico de água É água em cima É água embaixo É água por todos lados Ó, rico de água Céu, né Que chove também Essas penças maravilhosas Rico embaixo Rico em cima Terra abençoada O que a gente precisa mais Pra ser feliz? Mais nada Gente do céu Eu tava aqui vendo Essa manga aqui, ó Deixa eu só entornar nessa água Pra não ficar levando peso à toa, né Essa manga aqui, gente É verdade, boas Ó Vou dar um zoom Pra vocês verem Parece que é aquela que vende no mercado Aquelas grandonas Ai, gente Eu amo de montão aquelas mangas Sempre tô comprando pra comida Ela é boa pra fazer salada de frutas Ela é bem firminha, né Agora eu tenho que dar uma volta, gente Ali tem dois Tem Dois filhotinhos de quero-quero Acho que vou por aqui, gente Vou dar a volta por aqui Por causa dos filhotinhos de quero-quero E eles tão querem me atacar Por causa dos bichinhos que tá ali Merilu já botou o ovinho abençoado dela E eu já vou aqui pegar, gente Porque Senão o Miquinho pega O Miquinho é esperto pra caramba Olha, gente Que benção Que alegria Essa Merilu tá abençoada Tieta Tieta aí, ó Tietinha do Agreste Tá toda sem vergonha Como ela gostou daqui, gente Deixa eu dar uma passada aqui Pra mostrar essa beleza pra vocês Que vocês merecem, gente Ela já tá no finalzinho dela Mas ainda tá bonita Olha que linda Tietinha aí, ó Tietinha sapeca Né, Tieta? Já quer carinho, Tieta? Tieta é carinhosa Só quer ficar no colo Olha que linda, gente Uma explosão De flores Cada botãozinho desse aqui É uma florzinha, tá vendo? Linda demais O vinho Da Merilu abençoado Meus amores da televisão Foi só terminar de pescar Olha a chuva que tá caindo Gente Tá chovendo muito Aí eu vim trazer vocês aqui, ó No salão No meu salão, ó Vou dar um forró aqui Vou dançar Vou rebolar aqui, ó Vou balançar aqui Minhas curvas de Santos No meu salãozão Aqui botar um forrózão arretado Ai, é brincadeira, gente Mas eu gosto do meu forrózinho, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês Como que tá a pia Já temos pia aqui Já vai dar pra lavar as mãos Quando fizer um churrasquinho Já vim aqui já lavar as mãos Já lavar um tempero também Olha que bonitinha Essa pedra é linda, né? Aí ali só falta colocar piso É o mesmo que vai colocar ali É o mesmo que vai colocar no chão Aí falta colocar as grades aqui Da churrasqueira O forno E falta colocar aqui a grade do vulcãozinho Aí essa parte aqui vai tá toda terminada Aí falta só colocar piso no chão Aí vai tá pronto o salão E é isso, meu povo Por hoje é só Hoje foi a primeira comidinha que eu fiz aqui Vocês gostaram da comidinha que eu fiz, gente? Uma comidinha simples, né? Uma comidinha que não deixa a gente assim na cozinha direto, né? Fez, deixou lá É só deixar ficar pronto, né? Aí eu gosto muito dessa comidinha Linguiçinha com abóbora É muito gostoso, né? Com azeitinho, regadinho assim Tipo como ele sai dos olhinhos Então é isso, meu povo Vou terminar o vídeo aqui Nesse paraíso Com essa chuvinha maravilhosa Que aqui até com chuva, gente É bonito esse lugar, né? Muito bonito Tô muito satisfeita Muito agradecida a Deus Por ter me enviado esse lugar Sai de um lugar Que era bonito Mas esse aqui é mais Eu gosto mais daqui Gostei demais mesmo, né? Deus ele tem assim Coisa na vida da gente Que a gente se surpreende, né? E aí que a gente vai entender lá na frente O porquê daquilo ter acontecido Mas Deus sabe o que faz, né? Então é isso, meu povo Eu vou terminar o vídeo aqui Agradecendo a todos vocês Tá bom? Muito obrigada, gente Pela companhia de todos vocês Agora eu tenho que partir os corações Porque é do lado do pato Mas eu vou partindo Vocês do fundo dos meus olhos Que vocês todos sejam Fazer com a mãozinha pra consumar Abençoados E sejam todos felizes Que nem pintam no lixo Fiquem com o amor de Jesus E com a proteção de Deus Tchau Tchau, meu povo lindo Beijão pra todo mundo E a chuvinha tá caindo tão deliciosa Oh, meu Deus Coisa boa, né? Esse arzinho que a gente respira assim, ó Hum, que entra de pulmão adentro É muito bom Arzinho puro Tem coisa melhor lá? Tem não E aí Música Música